Item de número 15, processo 48500-003136-2012, dígito 17. Requerimento administrativo interposto pela transmissora Porto Alegrense de Energia LTDA, TEPAI, com vistas ao ressarcimento de despesas e recuperação da receita anual permitida, RAP, do contrato de concessão número 19 de 2009. Relator, diretor André Peptoni da Nova. Bom, em 8 de maio de 2009, foi realizado o leilão número 1, 2009, destinado a contratar o serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo construir, operar e manter as instalações de transmissão de rede básica do Sistema Interregado Nacional. Loteado esse leilão, composto pela linha de transmissão subterrânea entre a subestação Porto Alegre 4 e Porto Alegre 9, foi arrematado pelo consórcio C3E e ProCable, com deságio de 47,2%, em relação à receita anual permitida teto do leilão, deságio agressivo. O consórcio vencedor criou a transmissora Porto Alegrense de Energia, sociedade de propósito específico, que assinou o contrato em 19 de novembro de 2009, com prazo de 20 meses, ou seja, até 19 de junho de 2011, para entrar em operação comercial às instalações do objeto do lote A. Aí, em 9 de dezembro de 2011, o ONS emitiu o Termo de Liberação para Teste, o TL, da linha de transmissão, com pendência não impeditiva própria, de fornecer ao ONS as características dos equipamentos conforme definidos no anexo 1 do submodo 2.2 do procedimento de rede. Consta do sistema de gestão da transmissão CIGET, que as instalações entraram em operação em teste em 29 de dezembro de 2011. E, por meio de correspondência, de 21 de maio de 2012, a transmissora Porto Alegrense encaminhou ao anel o relatório de descarga elétrica no terminal da fase C da subestação Porto Alegre 4, informando sobre a ocorrência de descarga elétrica em 1 de janeiro de 2012 no terminal da fase B dessa linha de transmissão, localizada na subestação Porto Alegre 9, o que implicou a substituição do cabo utilizado pelo cabo reserva, e, em 2 de janeiro de 2012, no terminal do cabo reserva, operando com fase B localizada na subestação Porto Alegre 4. A concessionária acrescentou que, em 7 de abril de 2012, todos os terminais dos cabos foram refeitos e energizados com carga em operação comercial, porém, em 13 de abril de 2012, às 15 horas e 36 minutos, ocorrerá novo desligamento da linha de transmissão em razão de nova descarga elétrica no terminal, dessa vez na fase C da subestação Porto Alegre 4. Quanto às causas dessas ocorrências, O relatório RT 13 de 2012 concluiu que as sobretensões medidas nos cabos subterrâneos foram originadas pelo chaveamento do banco de capacitor instalado na subestação Gravataí 2 e comprovado pela plena coincidência de datas e horários. De acordo com esse registro, foram verificados, no mínimo, quatro sobretensões diárias, cuja simulação, através de ensaios, não está prevista na norma. E, nessa correspondência, a TEPAI requereu à ANEL o imediato ressarcimento das despesas decorrentes à reparação desses terminais do cabo subterrâneo em 230 KV supercitado e o pagamento imediato da RAP estabelecida no contrato desde a sua data inicial da entrada em operação, que foi 30 de dezembro de 2011. A SCT, pelo despacho 2111, de junho de 2012, fundamentada na nota técnica 224, de 25 de junho de 2012, por considerar que a concessionária não possuía o TLP, o parcial, ou o TLD, que é o definitivo emitido pelo NS, indeferiu os peitos e determinou a transmissora propor solução técnica para o problema que impedia a energização da linha de transmissão. E, por intermédio de ofício, de 26 de junho, a SCT solicitou a ONS analisar o relatório técnico encaminhado pela transmissora Porto Alegrense e emitir parecer com proposta de solução para o problema técnico relatado pela transmissora. E, mediante a carta de 24 de agosto, a transmissora Porto Alegrense apresentou o relatório intitulado Relatório de Ocorrência e Apresentação de Soluções de Linha de Transmissão Subterrânea 230KV Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 e reiterou o pedido para receber rápido a partir de 30 de dezembro de 2011. E, por meio de ofício, de número 596, de 30 de agosto, a SCT solicitou a ONS parecer a respeito dos estudos e das soluções apresentadas pela transmissora, reiterando a necessidade de análise da documentação e parecer desse operador o mais breve possível quanto à solução apontada pela transmissora. E, se houver, indicar alternativas para o comissionamento e entrada em operação da linha de transmissão 230KV subterrânea Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4. E, para atender à determinação do despacho 2111, de 2012, a transmissora, na carta 9-2012, protocolada na NEO, em 3 de setembro, encaminhou o relatório de estudos produzidos pela Escola Politécnica da USP e pela Opção Engenharia, contratados pela concessionária para apresentar soluções para o problema que causou as falhas nos terminais da linha de transmissão. Em 24 de outubro, a ONS emitiu o segundo termo de liberação para testes, ainda com pendências não impeditiva própria, finalizando o fornecimento à ONS das características dos equipamentos, conforme definido no anexo 1 submodo 2.2 do procedimento de rede. E o termo de liberação definitivo foi emitido pela ONS só em 2 de dezembro de 2013, liberando a linha de transmissão para operar integralmente à rede básica do Sistema Interligado Nacional, a partir de 22 de novembro de 2013. A SCT, pelo ofício 307, de 13 de abril de 2015, solicitou à ONS parecer sobre a solução apontada pela transmissora Porto Alegrense para resolver definitivamente a ocorrência de descarga elétrica nas instalações sob sua responsabilidade. Em resposta, a ONS, por meio de carta de 20 de julho de 2015, afirmou que, considerando que não há evidência sobre a origem das perturbações que causaram os defeitos relatados em 1.1 nos terminais dos cabos da linha de transmissão 230KV Porto Alegre 4 e Porto Alegre 9, e considerando que a divergência entre conclusões descritas no item 6 de B e no relatório B30.22.193, também parte integrante de B, a ONS entende que as argumentações apresentadas pela transmissora Porto Alegre não são suficientes para afirmar que esses defeitos ocorreram por fatores externos ao empreendimento. E, mediante a carta nº 85 de 2015, de 9 de novembro de 2015, a ProCable Energia e Telecomunicações, a sonista controladora da transmissora Porto Alegre, discordou das conclusões da ONS, afirmando que a vida dos cabos diminui proporcionalmente ao aumento da frequência e que fatores externos causaram as descargas elétricas nos terminais e que agora não ocorrem mais problemas devido ao aterramento do condutor do cabo reserva em ambas as extremidades, o que ocasiona um valor distinto da frequência natural de rede em relação àquele com o condutor do cabo reserva aterrado em apenas uma extremidade. E assim, a SCT, por meio de ofício de 30 de novembro de 2015, cientificou a transmissora Porto Alegrense que, caso esta ainda tenha interesse em uma decisão final por parte da diretoria colegiada da ANEL, então a SCT solicita a formalização do pedido em documento próprio da transmissora Porto Alegrense, embasado nas clausas do contrato de concessão, onde estão previstos os direitos e obrigações da empresa. Assim, em 14 de janeiro de 2016, pela carta nº 1, a transmissora Porto Alegrense afirmou que o relatório R4, parte integrante do edital de licitação, se limita às características das subcitações de conexão de da linha, não menciona condições sistêmicas, como os fatos de grandes relevâncias técnicas, por exemplo, os quatro bancos de capacitores 230KV da subcitação Gravataí, dois de grande potência reativa, total de 400 MVAR, e operavam sem se encontrando sincronizadores nos disjuntores chaveados, sem ser instalado nas seguintes datas, e aqui a gente segue a data de quando foi instalado pelo eletroçor esses equipamentos. E ao que se registrar, que o banco de capacitores 3 ainda operava sem o editor de disintonia, podendo ser uma fonte de ondas ressonantes, associada à ausência de sincronismo nos chaveamentos. Também não se tinha no edital a informação de que a linha 230KV Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 fecharia um anel equidistante da subcitação Gravataí 2, o que poderia também resultar em um sistema ressonante. Já o relatório R2 é insuficiente em relação a informações sobre ondas transitórias, segundo o VESA em nosso recurso administrativo. No relatório R2, item 2.2, para estudos transitórios eletromagnéticos, a menção a sobretensões limita a análise de energização com curto fase terra, religamento tripolar rápido, entre outros. Então, pela carta de 13 de janeiro de 16, a transmissora Porto Alegrense requeriu ao anel restituir a RAP, correspondente ao período de 132 dias, com fundamento na isenção de responsabilidade da transmissora para esta parcela do retardamento da entrada em operação comercial da linha. E a transmissora alegou que, no processo administrativo punitivo, que foi instaurado para verificar o cumprimento do cronograma executivo de implantação das obras otorgadas, a anel teria isentado de responsabilidade a concessionária em 132 dias, os 857 de atraso para entrar em operação comercial da instalação. SCT, então, por intermédio de ofício, com o número 171, de 10 de março de 16, solicitou ao INS o histórico da integração da linha de transmissão subterrânea 230KV Porto Alegre 4, Porto Alegre 9, com cópia dos documentos produzidos desde os estudos pré-operacionais até a efetiva entrada em operação. Adicionalmente, questionou ao operador se o nível de perda dessa linha de transmissão estava conforme previsto no contrato de concessão e quais motivos justificariam a inclusão no PMI dos sincronizadores dos bancos de capacitores da subestação Gravataí. Em resposta, o INS, mediante a carta nº 724, de 9 de maio de 2016, informou ao anel o seguinte, que essas ocorrências geraram uma série de investigações e medições com o intuito de identificar a razão para a falha de isolamento ocorrida nas terminações dos cabos isolados da referida linha de transmissão. E destaca o INS que a análise de projeto básico de estudo pré-operacional empreendidos pelo operador não identificaram razões que possibilitassem antecipar o tipo de falta ocorrido, uma vez que esta foi caracterizada por falha dielétrica das terminações dos cabos em condições normais de operação. Bom, então, nos ofícios 491 e 492, ambos de 21 de junho de 2016, a SCT solicitou, tanto ao INS quanto à transmissora Porto Alegrense, as datas de pedido e emissão de termos de liberação da linha de transmissão e a cópia dos documentos emitidos, bem como questionou a ambos se houve pagamento de rapa entre 29 de dezembro de 2011 e 22 de novembro de 2013. O INS, por meio de carta de 29 de junho, informou que o TLONS 119 foi emitido em 9 de dezembro de 2011 e não foi cancelado, que o termo de liberação para teste foi emitido antes da aplicação da resolução 454 de 2011, que ocorreram a partir de janeiro de 2012, e que os testes da linha de transmissão 230KV Porto Alegre 4 e Porto Alegre 9 foram autorizados pelo INS, porém não foram realizados com sucesso em razão de falha de responsabilidade do agente, ocorrida nas terminações de cabos isolados que compõem a linha de transmissão, que não afetaram diretamente o entendimento aos requisitos dos procedimentos de rede. Que o agente solicitara o primeiro termo de liberação parcial em 10 de abril de 2012, que o INS, durante a análise da solicitação, constatara a indisponibilidade da linha de transmissão e, diante disso, o INS encaminhar aviso de pendência impeditiva, que a transmissora Porto Alegre, em 22 de novembro de 2013, protocolara no INS solicitação de TLD após conclusão das falhas ocorridas e entrega do equipamento para a operação, que a linha de transmissão entraram em operação comercial em 22 de novembro de 2013, que, antes disso, essa instalação se encontrava em teste. E que a concessionária não recebera RAP antes de 22 de novembro de 2013. E, pela carta de 15 de junho de 2016, a transmissora cientificou que o termo de liberação para teste não fora cancelado, que a solicitação de TLT, TLP e TLD foram feitas pela C3E, acionista da concessionária, nas seguintes datas, conforme citado, que a linha de transmissão fora considerada apta para iniciar o teste, conforme carta da C3E e o TL do INS, e, após aprovada, iniciar a operação consente o relatório de ocorrência citado, e que a concessionária não receberá RAP antes de novembro de 2013. E, por intermédio de nota técnica, de 31 de janeiro de 2017, a SCT assinalou, analisou o assunto e recomendou o seguinte, conhecer do requerimento administrativo interposto pela transmissora Porto Alegrense, de ressarcimento das despesas decorrente da reparação do terminal do cabo e o recebimento de RAP, objeto do contrato de concessão número 19, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, negar provimento ao pedido de ressarcimento das despesas incorridas na reparação dos terminais, dar provimento parcial ao pedido de pagamento de RAP a partir de 5 de janeiro de 2012, com os descontos previstos na regulamentação vigente, determinar a SGT, que efetue os cálculos e preveja o valor a ser pago para a transmissora como parcela de ajuste nos próximos ciclos tarifários, e determinar o INS que emita o TLP conforme solicitado pela transmissora, com vigência a partir de 5 de janeiro de 2012, que anule o segundo TLT emitido em 24 de outubro, que proponha reforço ou melhoria que permita o desfazimento do aterramento de cabo de reserva na linha de transmissão Porto Alegre 9, Porto Alegre 4, ou, no caso de concluir que não há necessidade de tal aterramento, que determine a transmissora e o desfazimento do mesmo, que reformule o TLT emitido em 2 de dezembro de 2013 para a TLP, com vigência a partir de 7 de novembro de 2013, e pendência não impeditiva de terceiro, e no caso do INS, a desfazimento do aterramento, e determinar a fiscalização da ANEL que instrua o processo para apurar se houve falhas sobre responsabilidade do INS no processo de integração ao Sistema Interligado Nacional da linha de transmissão subterrânea, 230 KV Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4. Então, mediante os ofícios 82 e 83, ambos os 31 de janeiro de 2017, a SCT encaminhou a nota técnica tanto à transmissora quanto à ONS para, em até 30 dias, manifestarem-se a respeito do conteúdo e das conclusões apresentadas pela superintendência. E aqui eu só destaco a nova postura que vem sendo adotada pela área, atendendo até a recomendação da diretoria, para buscar esse alinhamento com os agentes se não deixar o assunto que essa discussão ocorra aqui no colegiado. Então, a transmissora, na carta de 13 de fevereiro, afirmou que, considerando a linha em manutenção no período de 5 de janeiro de 2012 a 21 de novembro de 2013, a nota técnica mencionada calculou o valor que a transmissora teria direito a receber, descontando as penalidades cabíveis, que esse valor será igual a 1,29 vezes a RAP anual da transmissora. A TEPAI concorda plenamente com esse valor que será pago como parcela de ajuste no ciclo tarifário seguinte do ato da decisão da diretoria do ANEL. E, por meio de carta de 6 de março, o INS manifestou-se a respeito das conclusões da nota técnica. Então, o que é que diz o INS? Primeiro, quanto ao item 5, a responsabilidade pelo termo aos requisitos estabelecidos no edital de licitação do empreendimento, incluindo os requisitos técnicos de perda constante do anexo técnico-edital, é tão somente da transmissora detentora da concessão em questão. E que, para tanto, a TEPAI deve propor e implantar a solução técnica e de engenharia que permita o desfazimento do aterramento do cabo de suas extremidades. Que não compete ao INS apontar a solução para tal. E que, contudo, conforme externado em C, o INS concorda com as conclusões da TEPAI e que a instalação de sincronizadores nos disjuntores do Banco de Capacitores da Subcitação, Gravataí 2, são um meio eficaz de atenuar transitórios de manobra e, assim, amenizar solicitações sistêmicas sobre o cabo subterrâneo da linha Porto Alegre 49, o que traria efeito benéfico para a instalação. E na 15ª sessão de sorteio público ordinário deste ano, que foi realizada em 17 de abril, o processo foi distribuído, então, a esta relatoria. Após reunir-se com a SRT e com a SFE e analisar as respostas do INS e da transmissora, a SCT, então, emitiu a nota técnica 239, de 29 de maio de 17, na qual retificou a forma de cálculo da RAP-TV da transmissora, considerando a data em que a transmissora apresentou o relatório que comprovava que as causas das falhas nos terminais da linha foram externas às suas instalações e impossíveis de serem identificadas previamente. Assim, a SCT retificou a recomendação para, conforme está no texto, é o relatório. A caloria já se manifestou. Então, quanto à fundamentação, como o cônsul do relatório, a linha de transmissão subterrânea entre a substração Porto Alegre 4 e 9 entrou em teste em 29 de abril, em 29 de dezembro de 2011. Ocorre que, em 1º e 2º de janeiro de 2012, houve falha nos terminais da linha de transmissão que implicaram o desligamento para apuração das causas e reparo desses terminais. Os testes foram retomados em 7 de abril de 2012, porém, nova falha nos terminais da linha de transmissão ocorreu em 13 de abril de 2012. E, após isso, os testes foram novamente realizados em 26 de outubro de 2013. Concluídos, a linha de transmissão entrou em operação integrada com a rede básica do Sistema Interligado Nacional a partir de 22 de novembro de 2013 com o cabo condutor reserva, quarto cabo, aterrado em ambos os terminais. Quanto ao pleito de ressarcimento das despesas decorrentes da reparação nos terminais e o pagamento imediato de RAP desde a entrada em operação em 30 de dezembro de 2011, esse foi inicialmente indeferido em 2012 pelo SCT em razão de a concessionária não possuir os TLPs e os TLDs emitidos pelo INS. A SCT, contudo, determinou à transmissora apresentar solução técnica para o problema que impedia a energização da linha, o que foi atendido pela transmissora. Os estudos realizados pela transmissora foram objeto de amplo debate entre a NEO, a INS e a própria transmissora segundo se verifica a seguir. Na avaliação das causas das falhas dos terminais da linha de transmissão ocorrida em 1º e 2º de janeiro, verificou-se que o projeto básico do empreendimento apresentado pela transmissora estava de acordo com as características e os requisitos técnicos do edital. Isso está constatado no despacho 1903. E o estudo pré-operacional finalizado pelo INS em 30 de novembro de 2011 não verificou o fenômeno elétrico fora dos padrões da rede existente na região de Porto Alegre. Então, segundo a SCT, tais estudos apresentaram, entre outras, as seguintes conclusões, que foram notadas sobre tensões transitórias no capo subterrâneo, cujos ensaios simulam tais sobretensões e não estão previstos na norma, que as sobretensões medidas nos capos subterrâneos foram originadas pelo chaveamento do banco de capacitor instalado na subestação Gravataí 2, que as falhas nos terminais da linha de transmissão Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 foram causadas por sobretensões na frequência de 1.200 Hz oriunda do chaveamento do banco de capacitores que foram verificados diversos eventos transitórios que coincidem exatamente com o horário de chaveamento do banco de capacitores de Gravataí 2 e que fatores externos causaram as descargas elétricas nos terminais e que agora não ocorrem mais problemas devido ao aterramento do condutor do cabo reserva em ambas extremidades. Bom, para solucionar o problema então, a transmissora Porto Alegrense aterrou a blindagem e o condutor do cabo reserva em ambas as extremidades. Além disso, identificou como necessária a instalação de resistores de pré-inserção e dispositivos de chaveamento controlados sincronizadores nos disjuntores de manobra nos bancos de capacitores da substação Gravataí além dos reatores em série já existentes à época em alguns dos bancos. Verifica-se que o INS discordou das conclusões dos estudos realizados pela transmissora afirmando que considerando que não há evidência sobre a origem das perturbações que causaram os defeitos relatados nos terminais do cabo da linha de transmissão 230 KV Porto Alegre 4 Porto Alegre 9 O INS entende que as argumentações apresentadas pela transmissora não são suficientes para afirmar que esses defeitos ocorreram por fatores externos ao empreendimento A SCT atestou contudo que o INS não apresentara a conclusão que invalidasse a apresentada pela TEPAI Ou seja o INS faz uma afirmação porém não apresenta argumentos que invalide o estudo feito pelo agente Ocorre que o INS também afirmou que por outro lado a instalação de sincronizadores em disjuntores de banco de capacitores e de transformadores como já apontado na correspondência e referência produz efeitos benéficos para a operação do sistema ao limitar os transitórios de energização e as correspondentes sobretensões bem como mitiga risco de danos no próprio equipamento manobrado e dos disjuntores associados Então diante disso a SCT reconhece as conclusões dos estudos apresentados pela transmissora e concorda que as sobretensões transitórias ocorridas no cabo subterrâneo não possuem ensaios previstos em norma e que portanto era impossível prevê-las antes da ocorrência das faltas isso porque a existência de transitórios de alta frequência devido ao chaveamento de banco de capacitor é previsível porém que esta frequência é conhecida com a frequência natural de uma nova linha de transmissão causando o fenômeno de ressonância não poderia ser previsto pela concessionária e após todo esse debate a transmissora reiterou em 2016 que fosse restituída sua RAP referente a 132 dias o total de 857 dias alegando isenção de responsabilidade a esse respeito a diretoria confirmou o entendimento da fiscalização do Anel no despacho 1362 de maio 16 ocorre que se encontra pacificado nesse colegiado que o fato de Anel reconhecer que parte do atraso da entrada em operação comercial de empreendimento não é atribuível ao respectivo concessionário não implica o rompimento da equação econômico-financeira do contrato de concessão nem exime a transmissora de assumir os riscos decorrente da situação e nesse sentido a SCT afirmou com que se concorda que os 132 dias aceitos pela fiscalização para isenção de penalidades não se confundem com as clausas contratuais que transferem para a transmissora todo o risco de obtenção de licença ambiental assim não há amparo legal para atender o pedido da transmissora para o pagamento rápido referente a esses 132 dias quanto ao pedido feito em 2012 de ressarcimento das despesas decorrentes da reparação dos terminais da linha de transmissão e das investigações para apurar as causas das descargas elétricas ocorridas a SCT concluiu corretamente que não possuía respaldo legal haja vista que constavam do contrato tais atividades como de responsabilidade da concessionária e sob o pleito de pagar RAP estabelecida do contrato desde 30 de dezembro de 2011 considerada pela transmissora como a data em que a linha entrou em operação a SCT concluiu com o que se concorda que considerando que o fenômeno que causou as faltas nos terminais da linha da transmissora Porto Alegrense era desconhecido e que a responsabilidade pela implementação das instalações atendendo os padrões técnicos e as melhores práticas de engenharia são de responsabilidade da transmissora o risco até o momento da identificação das causas das faltas é exclusivo da concessionária a partir do momento que a transmissora informa a causa do asfalto Anel com base no não reconhecimento pelo NS solicita a apresentação de uma solução técnica para o problema o risco passa a ser compartilhado parte da transmissora que continua com a obrigação de apresentar uma solução e parte pelos usuários representados pela Anel que não reconheceu aquele momento naquele momento que as faltas nos terminais da linha de transmissão ocorreram por causas externas quando as soluções técnicas propostas pela transmissora são implementadas quais sejam a instalação de sincronizadores nos bancos de capacitores da substação gravata I2 e a alteração da impedância da linha de transmissão efetivada por meio de aterramento de ambas as extremidades do cabo condutor de reserva resta confirmada a tese apontada nos diversos estudos apresentados pela transmissora então para calcular a receita devida para a transmissora a primeira nota técnica da SCT solicitou ao NS e a própria transmissora esclarecimentos a respeito das datas de solicitação dos termos de liberação informações sobre eventuais cancelamentos ou indeferimentos de tais pedidos pelo NS sobre o recebimento de RAP antes de 22 de novembro de 13 e as informações encaminhadas estão resumidas no quadro 1 então está aqui a data da liberação dos termos do TLT TLP e TLD os diversos data de solicitação tanto do NS quanto da própria transmissora e a SCT considerou então na análise desse pedido que a transmissora solicitara o TLP em 5 de janeiro de 12 o qual não foi negado permanecendo válido o TLT emitido anteriormente segundo a SCT que o NS informou em carta que não cancelou o TLT emitido e que como não houve o cancelamento do TLT até para exercer o seu direito e solicitou o TLP em 5 de janeiro de 12 e a concessionária realizara todos os estudos e os ensaios previstos no edital e alguns adicionais após a ocorrência que a TEPAI comprovara por meio de estudos e campanhas de medição que a falha nos terminais da linha de transmissão foram causadas por transitórios de alta frequência oriundos do chaveamento dos bancos de capacitores da substração gravata I2 que o NS contestou os resultados de tais estudos porém não apresentou estudo nenhum para fundamentar sua posição ou seja para comprovar que os resultados apresentados pela concessionária estavam equivocados e o NS contudo concordaram que a instalação de sincronizadores reduzia os transitórios provocados pelo chaveamento dos capacitores e que o aterramento do cabo reserva aumentava as perdas na linha que a linha de transmissão estivera fora de operação para manutenção e investigação nas causas de falha de 1º de janeiro de 12 a 21 de novembro de 13 e que a linha de transmissão estava em operação com o cabo reserva aterrado em ambas as extremidades portanto operava em condições não previstas no procedimento de rede validada pelo NS por meio de emissão de TLD com base nessas considerações então a SCT calculou a RAP devida considerando a data do primeiro pedido do TLP e aplicando a parcela variável além da redução de 10% da RAP prevista na norma então com essas considerações a RAP deveria ser igual a 1,29 vezes a RAP da transmissora ocorre que após interações com a SRT e a SFES emitiu a nota técnica 239 de 2017 complementar a nota técnica 3517 na qual considerou as falhas ocorridas na linha de transmissão como risco compartilhado então a RAP seria devida a partir da data em que a transmissora demonstrou que as causas das falhas foram externas às suas instalações ou seja 21 de maio de 12 como a transmissora tinha pendência não impeditiva própria apontada pelo INS nos TLCs a SCT concluiu que a RAP deveria ser descontada de 10% conforme está disposto na norma e o número total de dias entre 21 de maio de 12 e 21 de novembro de 13 data em que a transmissora passou a receber RAP integral das instalações é 549 o que corresponde ao valor de 1,35 vezes a RAP anual da transmissora já considerando desconto de 10% o qual se aprovado deve ser contabilizado e pago como parcela de ajuste bom senhores diretores com apoio nessa fundamentação e do que consta no processo 48 500 0 0 31 36 2012 de 17 voto por conhecer do requerimento administrativo interposto e no mérito dar-lhe parcial o provimento negar provimento ao pedido de ressarcimento das despesas encorridas na reparação dos terminais da linha dar provimento parcial ao pedido de pagamento da RAP a partir de 21 de maio de 12 o que corresponde a 1,35 vezes a RAP anual da transmissora já considerando o desconto de 10% previsto na norma determinar a SGT que efetue os cálculos e preveja o valor a ser pago até pai como parcela de ajustes no próximo ciclo tarifário que se inicia em julho e que determinar o ANS emitir o TLP com vigência a partir de 21 de maio de 12 anular o segundo TLT emitido em 24 de outubro propor reforço ou melhoria que permita o desfazimento do aterramento do cabo reserva da linha de transmissão Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 que isso aumenta a perda ou no caso de concluir por meio de estudos que não há necessidade de tal aterramento informe a ANEL para que essa determina até pai o seu desfazimento reformar o TLT emitido em 2 de dezembro de 13 para TLP com vigência a partir de 7 de novembro de 13 pendência não impeditiva de terceiro caso ANS até o desfazimento do aterramento determinar a SFE e instruir processos para apurar se houve falhas sob responsabilidade do OMS do processo de interligação ao sistema interligado nacional da linha de transmissão subterrânea 230KV Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4 é o voto em discussão eu só queria destacar a importância desse voto e também a análise técnica da SCCT porque trata-se de um caso inédito a PIR é uma linha de transmissão subterrânea talvez seja de um trecho relativamente grande e nesse caso aí no primeiro processo nós trabalhamos nele um voto nosso em relação ao fenômeno e tendo em vista as características do fenômeno foi feito todo um processo de pesquisa um fato novo um chaveamento de banco capacitor que não está sendo previsto e a situação hoje é uma situação que nesse caso específico vai ser importante porque com o aterramento que ele está hoje isso limita a capacidade de transporte da linha então ele tem realmente ele é prejudicado e aí o que ele tinha que fazer de estudo ele fez inclusive com consultoria japonesa no sentido de verificar na preocupação dele se realmente ele tinha condições de operar com o chaveamento do banco quer dizer essa determinação de fazer esse estudo ela é importante porque aí realmente a gente passa a se aprofundar de um tema que a gente não conhece ainda que é chaveamento do capacitor com base na operação do sistema de cabos aterrados ou cabos subterrâneos realmente um assunto complexo e foi realmente exaurido aqui a questão e realmente pela proposta dispositiva aqui está endereçando todas as questões que realmente precisavam endereçar ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo depois pela transmissora Porto Alegre de energia limitada e ressarcimento de despesas decorrentes da reparação dos terminais de cabo subterrâneo recebimento de receita não permitida desde a data de entrada e operação do empreendimento objeto do contrato de concessão 19-2009 anel celebrado em 19 novembro de 2009 e no mérito dá-lhe parcial provimento negar provimento ao pedido de ressarcimento da despesa em corridas na reparação dos terminais da linha de transmissão subterrânea por constatarem do contrato de concessão como responsabilidade da concessionária dá provimento parcial ao pedido de pagamento da RAP a partir de 21 de maio de 2012 o que corresponde a 1,35 vezes a RAP anual da transmissora já considerado o desconto de 10% previsto na resolução normativa 454-2011 também determinar a SGT que efetue os cálculos e preveja o valor a ser pago a ser pai como parcela de ajuste no próximo ciclo tarifário determinar a ONS que 1 emitir o TLP com vigência a partir de 21 de maio de 2012 2 anular o segundo TLT emitido em 24 de outubro de 2013 3 propor reforço ou melhoria que permita desfazimento do aterramento do cabo reserva da linha de transmissão Porto Alegre 9 Porto Alegre 4 ou no caso de concluir por meio de estudos que não há necessidade de tal aterramento informe a ANEL para que esta determine até pai o seu desfazimento 4 reformar o TLD emitido em 2 de dezembro de 2013 para o TLP com vigência a partir de 7 de novembro de 2013 e pendência não impeditiva de terceiro no caso do INS até o desfazimento do aterramento por último determinar a SFE instruir processo para apurar se houve falhas sob responsabilidade do INS no processo de integração do sistema interligado nacional da linha de transmissão subterrânea em 230 KV Porto Alegre 9 a Porto Alegre 4 2 2 2 3